Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Hoje o provador é aqui na Renner. Eu sei que vocês adoram, né? Provador na Renner. Eu também amo, gente. Eu acho as peças da Renner tão lindas. Então, eu montei e provei vários looks maravilhosos. Assiste esse vídeo até o final que você vai ver, tá? Já deixa muito, muito like aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui se você ainda não for inscrito pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Me segue lá no Instagram também, pra vocês ficarem por dentro de tudo. Então, vamos ao vídeo. Primeiro look aqui na Renner, gente. Olha que look mais lindo. Coloquei essa blusinha maravilhosa, que eu estou apaixonada com essas mangas bufantes. Super lindas. Estão muito, muito em alta essas mangas, gente. E aqui ela é toda no elastec. Olha que lindo. Está bem na moda esse modelo, né? Os dois modelos estão muito em alta. E embaixo eu coloquei essa saia jeans, que também está muito em alta, gente. Tá repetitivo, mas é porque esse look aqui ficou muito lindo e está super na moda, né? Essa saia, ela tem um comprimento midi. Eu nunca tinha visto esse modelo de saia assim, um comprimento midi. Achei super legal. Ela é aquele jeans tipo de mondim, sabe? Só que em saia, bem legal o modelo dela. Tem esses rasgadinhos aqui, super lindo. E ela é mais coladinha e abre aqui embaixo, tá vendo? Olha como ela fica atrás. Fica um pouco levantadinha assim, ó. Vestiu bem. Essa aqui é o número 36, tá? Essa saia. Achei que ficou legal, gente. Amei a combinação dessa blusa com essa saia com cinta aqui. O que é que vocês acharam? O valor da blusa está R$99,90 e o valor da saia está R$139,90. O próximo look, gente, é um macacão que eu amo e vocês também, né? Ele tem várias cores. Olha essa estampa que coisa mais linda. Tem azul escuro, verde, verde, claro, laranja. Está super legal essa estampa dele. Olha o modelo dele, gente. Tem esse detalhe aqui, ó. Bem diferente, né? E aqui ele tem um elástico, ó, pra dar uma cinturada. E embaixo. Ele não é pantacur, tá? Mas ele também não é tão grandão. E é aquele modelo mais soltinho. Olha como ele ficou atrás. Ele vestiu super bem. Olha o detalhe dele nas costas. Isso aqui é a etiqueta, tá? Está levantando. Olha como ele fica, gente. O tecido dele é uma malha, tá? Veste bem. Ficou muito bonito. Esse aqui é o tamanho P, tá? Pra vocês que ficam perguntando a numeração. E o valor dele está R$139,90. Próximo look, gente, mais social. Olha que coisa mais linda. Esse aqui é um body. Mulamanca, de uma manga só. Esse aqui é o pé, gente. Ele ficou um pouco apertado. Teria que ser o M, tá? E o material dele é de tweed, gente. O material é super chique. Lindo. Olha os detalhes dele. Coisa mais linda. E embaixo eu coloquei essa saia preta que tem essa fenda super aberta. Ela vem até aqui mesmo. Não tem como abaixar. Mas aqui tem um zíper pra você se vestir, né? Que facilita bastante. E atrás, olha como ela fica. Atrás ela é toda fechadinha. E na frente tem essa fenda aqui na lateral, tá? Pra quem gosta de usar. Tá super linda, né? Acho que ficou bem legal essa combinação. Gente, tô me achando com esses looks da Rene. Estão muito lindos. Esse body tá R$79,90. E a saia R$119,90. Tá? Ambos são P. Tá? Mas o body tem que ser M. Olha que lindo. Olha esse macacão jeans, gente. Que coisa mais linda. Ele é bem coladinho aqui em cima, de alcinha. E embaixo ele é pantacu. Mas não é aquele pantacu muito largo. Esse aqui é o pé. Ficou bem apertadinho em mim. Olha que lindo. Ele abre aqui pela lateral. Tem um zíper. Essa faixa aqui. Dá um charme, né? E que lindo. Tem os bolsos nas laterais. E aqui atrás, olha como ele é nas manguinhas. Tem como você regular. Deixa ela maior, menor. Ele vestiu muito, muito bem. Olha o caimento dele, gente. Que bonito. Achei bem legal esse jeans mais escuro. Muito lindo mesmo. E o valor do macacão tá R$179,90. Agora um vestido estilo chamise. No comprimento midi. Olha que lindo, gente. Ele é no linho. Cru, ó. Com esses detalhes preto. Olha a manguinha dele, gente. Que fofa. Todo no botão. Tem essa faixa pra dar uma cinturada. Esse aqui é o tamanho P. Eu achei ele bem larguinho, ó. Como vocês podem ver, eu amarrei, ó. Ficou sobrando tecido aqui atrás. E ele é um pouco transparente, tá? Então tem que colocar um shortinho, uma sainha por baixo. Mas eu achei linda essa estampa. Essa cor dele, gente. Super chique, elegante, né? Maravilhoso. E o valor dele tá R$159,90. Agora, olha esse look. Que coisa mais linda, gente. Eu confesso pra vocês que eu não sou muito de usar calça assim. Mas essa aqui eu adorei. Estilo jogger, né? Coloquei essa blusinha no verde militar. Super linda. Com esse decote em V, ó. Bem diferentes os detalhes dela. Com esses detalhes dourados aqui. E eu achei que super combinou com essa calça. O material dela, assim, inclusive, é bem parecido. E o verde com preto fica lindo, né? Olha os detalhes dessa calça, gente. Tem os bolsos aqui nas laterais. Ela é bem soltinha assim. E aqui embaixo, ó. Ela é apertadinha, tá vendo? Dá todo o charme. Fica lindo. Olha atrás, gente. Achei que ela vestiu muito, muito bem essa calça. Dá pra colocar com escarpão preto também. Vai ficar maravilhosa. Olha essa blusinha atrás como ela é. Achei que super combinou. Ficou lindo. Super usaria esse look. O valor da blusa tá R$ 89,90. E o valor da calça R$ 159,90. E é o tamanho pé, tá? Maravilhosa. 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 Tchau.